Hey oi dagelifters, montanhoso aqui Pra quem não me conhece, sou adreta de Strongman Faço armlifting Quer levantar peso com a mão E hoje eu quero Fazer um vídeo Que pra mim vai ser histórico, tá ligado? De Primeira vez que eu comei favo de mel Pode ser um vídeo, bosta, bora Mas vem aí, mano Primeira vez Entendeu? Teve um amigo meu que prometeu um mel aí Mais de 5 anos aí Do nada ele me veio e entregou o mel Sei como, né? Então vamos ver, ó Esse é o mel Melo de Minas, alfavo Eu vou comer aqui mesmo, no horto forestal Meio da rua, sem parar A câmera tá filmando Deixa eu passar lá, tem umas minhas olhando ali, né? Deixa eu passar aí Será que tá molhado? Vou limpar a tela Com licença Acho que ficou bom agora É um ponto de ônibus Eu vou abrir aqui, hein, velho Vou comer esse falo Inteiro Não sei nem que gosto tem Só fala que tem que ser Eu vou comer tudo Só pra ver Vamos lá Vamos abrir Vou colocar a boca aqui O plástico caiu aqui no meu pé Tem uma ponchete aqui, viu? Tô julgando o meio ambiente Mano, qual você é o gosto disso aqui? Vamos parar aqui pra ver Vou pôr a tampinha aqui Bom esse mel, hein? Vamos lá 3, 2, 1 Pô, dá uma hora, mano Tem gosto de... Ficar lá quente, sabe? Ah, eu gostei, mano Mais um pedaço Ah, é que os andares aí, hein, mano? Vai sair, mano É um vídeo, mano Melhor mesmo Vamos comer esse ar Vou fazer muito isso Sagar as bolas quentes Pra o resto ficar mordendo, sabe? Tem chiclete? Isso aqui é top, hein? Gostei, mano Não, não Agora sai o sabor do mel Tá só a cera Bom Recomendo, hein? Top Gostei, ó Primeira vez Né? Da hora Mais uma até Falou Tchau, tchau 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 Tchau